Welcome to Tanzania! Visit Tanzania! na igreja, com os moçambicanos, cantoras, ouve, abominadas. E eu depois disse que sim, vai, mas depois eu vou voltar para ele cantar para as suas origens, aqueles jovens que estavam deslocados, agora estavam a dançar para a mulher, para a simba, para a palma, a produção, estímulo muito e eles apreciam muito o seu gesto. Muito obrigado por ter aceito e obrigado também a prenda, a visita, visita-se em casa, no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.